A Comitiva do Grão do Cato de Luxemburgo, que está de visita a Capo Verde e que é um dos principais parceiros do país no âmbito da transição energética de Capo Verde, esteve de visita ao Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, momento em que conheceram o trabalho do centro. Em termos de resultados concretos, falamos de várias áreas, sobretudo na questão da transição energética, reconhecer o papel que o CERMIT tem feito, o trabalho que o CERMIT tem feito nesta matéria da transição energética, todo o apoio que tem dado o Governo de Capo Verde, não só na questão da formação e da capacitação de recursos humanos, preparar os recursos humanos para receber tudo o que vai acontecer, ou o que está a acontecer em Capo Verde no âmbito da transição energética, não só na parte das energias renováveis, mas também na área da mobilidade elétrica. Com este encontro, o PCA do CERMIT mostrou-se esperançoso com outras parcerias. Quando nós recebemos uma delegação com três ministros em áreas-chave, nomeadamente a área da energia e a área do ambiente e a área da cooperação, eu acho que temos que estar esperançosos e a partir do momento que vão ser o principal parceiro na transição energética, sabe, Capo Verde vai terminar agora o PIC 4, o PIC 5, o chapéu vai ser a transição energética. E a transição energética, o CERMIT vai estar em todas, sobretudo na área, como disse, na área de capacitação da formação dos recursos humanos, não só de energias renováveis, mas também da mobilidade elétrica, mas também, como disse, na implementação e na massificação da microgeração em várias áreas. De recordar que o programa indicativo de cooperação entre Capo Verde e Luxemburgo, que deve ser assinado entre junho e julho deste ano para o período 2021-2024, vai passar para cerca de 60 milhões de euros.